Se criança governasse o mundo, o trânsito seria uma maravilha! Guerras, se existissem, não teriam tiros nem bombas. Terminariam sempre bem, com amigos e inimigos guardados juntos na caixa da paz. Os bancos teriam dinheiro para todos, feito ali mesmo, rapidinho. Fome não haveria, comida seria feita sem fogo, salada de grama, farofa de areia, bife de caco de telha e suco de mentirinha. Cada um teria sua casa, móveis, camas quentinhas para os filhos e carinho, muito carinho. A TV e o rádio contariam histórias e só dariam boas notícias. Hoje tem espetáculo! Desinventaram a injeção. Tempestade de sorvete prevista para hoje à tarde. O jornal, de vez em quando, publicaria recados, retratos, curiosidades, convites, jogos, perguntas e ideias. Muitas ideias! Jornalismo feito à mão, tinta, cola, tesoura, pincel e, naturalmente, papel. A saúde teria prioridade. Uma colher de água pura antes das refeições. Duas gotinhas de mel depois de fazer a lição. Bala e pirulito, só se estiver muito aflito. A tristeza seria respeitada e enterrada com o ritual. A alegria nasceria todo dia, junto com o sol. As árvores seriam coroadas, rainhas da natureza, com seu reino doce, só de prazeres. Todos os bichos seriam para sempre, inquebráveis. As praias, limpas. Os rios, cheios de peixes. O correio chegaria rápido e as respostas, mais ainda. As lojas teriam de tudo para a gente comprar ou trocar. Uma bola furada por uma revista sem capa. Um soldado solitário por uma boneca careca. Um tênis agonizante por uma dentadura de vampiro. O tempo todo ia ter um trem pronto para partir. O Japão é logo ali. Para a Rússia, são dois minutos. Até a lua, um pouco mais. Brigas e desavenças teriam duras sentenças. Três dias sem ver desenhos. Dois sem pisar no skate. Um domingo sem sorvete. Uma banda tocaria todo dia. Música é fundamental. É o oxigênio que entra pelo ouvido. Ninguém ficaria sem escola. Todos aprenderiam a ler, escrever e contar. Música Voar seria tranquilo e totalmente seguro. Música Os escritórios fariam ligações para o mundo inteiro. Altos negócios fechados, sentados em um travesseiro. Música Seria a coisa mais fácil ter um castelo à beira-mar. Todos poderiam pintar e bordar. Música Afinal, se criança governasse o mundo, sabe o que ele seria? Música Uma bola de brincar. Música 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 Música